E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Parque Ibirapuera. A Giovanna está aqui do meu lado. Viu, vamos fazer um rolezinho de família. Eliane está ali, meu pai está lá atrás. E é isso aí, estamos esperando a minha tia, que é a Loma com a família, Félix, Lorena. A Eva está aqui embaixo. Está um dia super quente. Acho que deve estar uns 27 graus, 25 por aí. Então está bem bom para ficar no parque. Esse é o problema, né? Porque você tem que ficar procurando, 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 porque é domingo. Então está um dia gostoso, é domingo. Então está lotado. Mas o importante é o que? É distanciamento, né galera? E máscara, é isso aí. Nossa, uma coisa que está muito chata aqui é ficar usando máscara. Caramba, que a gente já está usando todo esse tempo desde lá e aí vem para cá e ainda continua usando. E aqui é um pouco mais restrito, porque aqui a gente tem que usar na rua também. É, lá não. Lá a gente nunca anda na rua, então se a gente, né, era tipo só dentro dos lugares, no carro, então aqui eu sinto que a gente usa mais. É. Né, Alexandre? Mas estamos falando de nos cuidando, né? Isso significa que estamos usando máscara, estamos nos cuidando. Mas logo que chegar fora do aeroporto de Las Vegas, eu mando essa máscara aqui para, eu vou mandar essa máscara para o correio para tu, tá bom? Com filtro novo. É, porque aqui vai durar muito tempo ainda. É, infelizmente. Chegamos e aqui eu estou vendo que muitas pessoas alugam esses carrinhos e bicicleta. Olha só o trânsito de carrinho e bicicleta. Loucura, né? Tem mais trânsito assim do que de carro. O Alberto está aqui filmando e a gente está esperando o tia dele chegar. Lá, lá está, ó, está lotado. Lotado. A gente vai sentar num lugar que não tem tanta gente assim, né? E tem gente, tipo esse casalzinho aí, ó, vindo sem máscara. Ai, ai. Covid está... Eles são hippie. É, Covid está dando adeus, né? Oi, você está andando? Você está andando? Você está na Ibirapuera? Eu estou, gente. Estou andando na Ibirapuera. Agora entrou um monte de pedra aqui, ó. Putz, entrou pedrinha? Entrou. A gente entrou pela uma portinha que não é a entrada e daí a gente está sofrendo um pouco para andar com o carrinho aqui nesse... Nesse chão, assim, sei lá. Ainda bem que a Ibirapuera não está aqui dentro. É, ali tem a rua, né? Que era para a gente estar ali. A gente veio por aqui, então está tudo certo. Está uma turbulênciazinha no carrinho. É, estamos testando o carrinho de compras. É, para ver se é bom mesmo. Eva está ali com a Eliane, Zadoka, Alexandre, Albertão. Que nóis. Pode até alguém gritar Sei que existe um Deus a me guardar Eva já sentou aqui, está comendo frutinha, né? Trouxe brinquedinho para ela brincar. Mas eu não acho que ela vai ficar muito tempo na monta, não. Acho que ela vai sair engatinhando por aí. Vamos pegar, vamos ver. Eu quero comer minha fruta. Estou com fome. Está delícia? Olá, pessoas! E aí, gente? Meu nome é Lorena. Eu sou prima do Alberto, Betinho, para a família. Você mora onde? Eu moro em Jundiaí, interior de São Paulo. Isso. E a gente veio aqui no Ibirapuera. Está sendo bem legal o passeio. Tá. Tu curtiu bastante? Acho que é a minha segunda vez aqui. Tu já veio aqui antes? Eu já vim... Ah, eu já vim algumas vezes. Não muitas, mas já vim algumas. Já vim em evento. Aqui no pavilhão da Bienal. Eu vou deixar na descrição o Instagram dela. Ela faz uns negócios bem legais. Para vocês curtirem, tá bom, gente? Um beijo, gente! Saímos do Ibirapuera e viemos para o Shopping Maia de novo. Para jantar. Estamos nós. Lorena, Félix. Félix, Rafael. Aluma. E a minha parceira, Eliane. Agora a gente vai jantar. O boi é que aqui no Shopping tem vários tipos de comida, então todo mundo pode comer o que quiser comer. Então é o melhor que a gente achou. E é isso. Estou morrendo de fome. Acho que a última vez que eu comi... Qual foi a última vez que a gente comeu? Você não. No café da manhã. Você comeu um par. Eu não comi ainda. Verdade. Foi no café da manhã. Só que eu vou uma vinha de coco. É, agora é para ela comer. Peguei para a Eva franguinho, chuchu, tomate, beturraba e um pouquinho de arroz integral. Agora eu vou dar para ela e depois eu vou comer. A Eva quase terminou já o dela. E a Eliane comprou o Raminho, o McShedder. Gente, isso não tem nos Estados Unidos. McShedder. E batatinha. E agora a gente vai jantar. Todo mundo aqui jantando. Oi, 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 oi. Vamos comer, vamos comer, vamos comer, vamos comer, 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 comer. Esse aqui é o Shedder McMelt, que vem cebola, cheddar e carne. E o pão ele é marronzinho. Muito, 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 muito bom. E aí, gente. Tudo bem? Tudo bom. Estamos indo, estamos em Guarulhos ainda. A Giovana ficou em casa. Estamos indo para Porto Alegre hoje e amanhã. Indo de volta para Las Vegas. E agora eu queria comprar umas camisetas de camelô, não camelô. Então meu pai está nos levando num camelô que fica aqui pertinho. Então eu vou tentar mostrar para vocês como é que é lá. Eu não lembro como é que é, não sei se é em grande, tem muito camelô. Tem bastante? Tem, tem bastante. A rua toda tomada, virou calçadão. É um calçadão, todo mundo estende no chão. É bem popularzão mesmo. É tipo um tamanho de feira livre, que a gente foi lá no Secap? Isso. É maior do que aquela. Eita, quase matou o motoqueiro. Eita, caramba. O motoqueiro ia entrar direto aí, não para, né, meu? Ia ter um motoqueiro atropelado aqui no Life in Vegas, mas... Não, mas eu sou bem ligado. Eu presto atenção. Eu sou bem ligado porque eu sei que as pessoas... Motoqueiro é fogo aqui em São Paulo. E em Porto Alegre também. É, né? Não doido. Agora estamos no elevador. Aqui é o S2. E estamos indo lá para a rua, né? É. A gente deixou o carro no estacionamento, que é mais seguro. E é isso aí. E aí? Fim! É. Ah, é? Aqui era um terminal de ônibus, aqui, para você ter uma ideia. Aqui, ó. Não, eu estou dizendo agora. Calçadão mesmo. Claro que o calçadão era mesmo. Tinha muita coisa na... É que com a pandemia, tiraram tudo o camelô aqui do chão, pô. Não tem mais. Bom, estamos aqui agora. Meu irmão, meu pai. E a gente está andando aqui mostrando para vocês um pouquinho do centro de Guarulhos. Acabei de comprar umas camisetas. Então, é... É... Do Brasil. Sim. Super barato também. Foi R$100,00 cada camiseta. Em dólar dá uns... Uns R$20,00. Então é isso. Vamos filmar um pouquinho. Está com o carro da polícia aqui na frente. Então a gente se sente mais seguro. Super seguro, super seguro. A polícia aí dando cobertura. Escoltando. Vamos mostrar para vocês. Aí até lá, tem a igreja. Daqui para lá é bonito, né? Porque ela é a igreja matriz principal de Guarulhos. Essa aí é a primeira igreja de Guarulhos, na cidade de Guarulhos. Em 1560. 1560. Ela foi considerada a matriz da cidade em 1685 e depois ela virou catedral em 1981. Mas na verdade era de 1685. Caramba, só um pouco antiga, né? É. Então essa igreja aqui dá de frente para o centro de Guarulhos, onde a gente estava antes. E mudou bastante, né? Esse centro aqui. Mudou, mudou. Virou calçadão. Virou calçadão. Não eu, muito comércio. A gente acabou de chegar no Habib's. Fazia muitos anos que eu não vim aqui. Então ali estão as esfirras. Eu não sei qual o sabor que eu vou comer ainda. Mas olha só, gente. Nossa, que delícia de comer esfirras. E agora eles fazem esfirra doce também, que na época que eu morei aqui não tinha isso. Chegamos em casa. Eu já comi um pouco de esfirra porque a gente está numa pressa. Mas aqui estão as esfirras. Como vocês podem ver. Já comemos. E a Jade também está comendo. E é isso aí. Aqui é aquele doce que se chama Belém. Eu não conhecia, não experimentei ainda. Mas disse ao meu pai que é bom, que é de Portugal. Em Portugal tem bastante. Chegamos no aeroporto. Estamos indo para Porto Alegre de novo. Porque eu comprei a passagem errada. Era para ter comprado direto para São Paulo e fazer a conexão com Porto Alegre no meio, né? Mas não rolou e está tudo bem. Vamos passar a noite com a minha família. Estou muito feliz. Então chegamos aqui. Vamos fazer o teste do Covid agora. Espero que dê negativo, né? Sai em 4 horas no e-mail. E é isso. Estamos indo. Só que como sempre atrasados. Será que a gente vai perder o voo? Não sei. Conto para vocês. Porque falta menos de uma hora para o embarque. Porque a gente está em um terminal. Vai fazer a teste do Covid. E ainda tem que atravessar para o terminal. Passar por segurança e tudo mais. Não é, senhora Alberto? Estou com a maquiagem de ontem. Não escapou meu dente. É isso. Vamos embora. 3h20. São 3h20. Nosso voo é 3h45. A gente ainda não passou. Não estamos nem no terminal. Ai, eu estou tremendo a base. Mas vamos que vamos. A Giovanna falou que ela está sem e-mail. Está com chulé. Mas tudo bem. A gente está de máscara. Então não tem problema de ir. Passamos pela segurança. E agora a gente está correndo aqui no aeroporto de Guarulhos. Que é enorme. E o nosso portão é o último portão. Então assim. Falta 6 minutos para o embarque. Oh, Deus. Torçam aí. Se a gente está botando esse vídeo é porque a gente conseguiu. Conseguimos entrar. Não tem ninguém do nosso lado. Então a Eva está indo na cadeirinha. O Alberto está aqui. Eu estou aqui assistindo iPad mesmo. E estamos aqui na janela. Indo para Porto Alegre. Para amanhã. Pegar o voo para Guarulhos de novo. Para ir para Vegas. Uma jornada, hein? Uma jornada. Oi. Deu, pessoal. Chegamos em Porto Alegre. Mais uma vez. A Giovana está ali na frente. Eu vou mostrar para vocês. Tem uma viagem boa. A mãe da Giovana está nos esperando lá fora. A Eva está indo dormindo. Nunca aconteceu isso. Ela dormiu. Ela dormiu. Ela nem acordou ainda. Ela dormiu a viagem toda. No início ela estava meio cegelope. Mas agora ela está capotada. Isso é bom, né? Nossa mala foi despachada. Então a gente vai buscar ela. Uma dica para vocês. Despachem a mala no portão de embarque. A de mão. Você pode. Então, bem melhor, né? Sim. Agora estamos indo encontrar minha mãe. Como você acha que vai ser um encontro? Eu acho que minha mãe vai se emocionar. Se emocionar parte 2. Aham. Ai, você acordou. Você dormiu muito. Eu dormi. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, o Claudio viu sozinho? Sim. Meu Deus, quanto tempo. Como vocês viram, chegamos na casa da minha mãe de novo. Eu vou explicar o porquê. Começou com milanço de novo. Começou com milanço de novo. Vou explicar para vocês o que aconteceu. Comprei passagem de Las Vegas para Porto Alegre. Porto Alegre, Las Vegas. Nisso temos duas conexões. Houston, Las Vegas, Houston. Houston, São Paulo. São Paulo, Porto Alegre. Mas, eu deveria ter comprado Las Vegas, São Paulo. E daí comprava a ida e volta de São Paulo, Porto Alegre, Porto Alegre, São Paulo. E embarcasse de lá para Las Vegas. Só que não, eu comprei de Las Vegas para Porto Alegre. Então a gente teve que voltar. Por quê? Não dava para a gente ir direto para São Paulo. O que aconteceu é, se você perde o primeiro voo, você perde o resto dos voos. Então a gente teve que voltar. Que tristeza, né meninas? Que triste, ficamos arrasados. Então a questão é, minha mãe está fazendo, vou mostrar para vocês, uma comidinha que o Alberto amou. Foi uma das primeiras comidas, né mãe? Que a gente comeu aqui do Rio de Janeiro. A gente fez o Quentão, que ele queria muito tomar Quentão. Aí eu esperei eles com Quentão e... Pão de Queijo. Pão de Queijo. Que eu mostrei. E agora eu estou fazendo a comida que o Alberto queria, que é arrozinho de carreteiro. Carreteiro de novo, ó. E ali, ó. É. E a sobremesa vai ser condito de chocolate. Condito de chocolate. Minha mãe fez uma carninha sem sal, só com orégano para a Eva. E também tem aqui, ó, batatinha e eu vou cortar um tomatinho. Oi, fala. Você está me chamando? Estou aqui servindo a Olímpia e a minha mãe fez. Carreteirinha. Olha só. Hummm. Nossa, a comida foi deliciosa. A Eva está comendo carninha, batatinha e tomate. De janta. Agora a gente vai comer. A gente sempre coloca ovinho, salsinha e batata palha, né? Então... O queijo vai lá. O queijo vai lá. Paia. Tá? Aonde? Ah, ali. Uma Coca-Cola. Alguém faltou o gafo em vez de botar a colher. Não, fui eu. Olha só. Vou botar um pouco pra mim. Tá. Eu fui pegar aqui pra me servir e eu acho que não estava bem fechadinho. Eu não peguei nem o queijinho. E veio pra poder assim e caiu todo o queijo. E vou pegar uma colher. Não, não, não. Não, não. Uma colher? Vai pescando. Vou mostrar pra vocês terminando de comer. Nossa, tá bem estourada na minha cara. Mas terminando de comer e eu vou mostrar pra vocês o que vai ter de sobre-me. Vou pegar um. Teremos pão de chocolate. Aqui é o chocolate derretido. Laranjinha, banana, maçã, morango e bergamota. Né, mãe? É. Aqui é a dona Dinda com a dona Eva. E ela tocando piano. Ai, ai. E você? Jogando joguinho no celular, né? Bonito. Qual que tu quer agora? Ela tá borbolhando aqui o chocolatinho. Bergamota. Ah, que delícia. Bergamota. Laranjinha. Laranjinha. Não, vocês põem também não. E ela continua ali, jogando. Olha.